Somos força gerada debaixo da palavra Somos força gerada debaixo da palavra Jovens treinados com o seu leão Carregamos pedrinhas e funda na mão Podem vir contra nós com o lança escudo Nós vivemos em nome do Senhor dos Exércitos Quem pensa estar hoje de pé Cuidado para não cair Firmes pela fé Homocidade versus pecado Aquele que em Cristo está não será condenado Deus não escolhe a idade pra usar pessoas Mas alguns rejeitam Samuel A geração de aparência morre com Saul E rejeitado pelo céu Somos a geração do pasto Do coração humilde Segundo o coração de Deus Somos a casa de Jessé Diga ao gigante Que o menor está de pé Diga ao fraco Sou forte Deus me escolhe Eu sou jovem As fraquezas Deus me fortaleceu Diga ao fraco Sou forte Eu não venço pela sorte Minha força é O nome de Deus Deus não escolhe A idade pra usar pessoas Mas alguns rejeitam Samuel A geração de aparência Morre com Saul Rejeitado pelo céu A geração Segundo o coração de Deus Somos da casa de Jessé Diga ao gigante Que o menor está de pé Diga ao fraco, sou forte Deus me escolheu, sou jovem Mas pra queza Deus Me fortaleceu Diga ao fraco, sou forte Eu não venço pela sorte Minha força é O nome de Deus Elohim Existe a um inimigo Ele pode que ele sai Elohim Existe a um inimigo Na imposto que ele sai ultimate Qual o nome do seu Deus? Que da quantidade Qual o nome do seu Deus? Salte Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Qual o nome do seu Deus Vão знаешь Diga ao fraco, sou forte, Deus me resgou, eu sou forte As fraquezas, Deus, me fortaleceu Eu não venço pela sorte, minha força é um homem de teneiros Elohim, El Shaddai, Adonai, Galilão Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo que ele pode, ele sai Elohim, El Shaddai, Adonai, Galilão Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo que ele pode, ele sai Solta!